Oi gente, uma galera me diz, Ivan, eu gostaria de gamificar as minhas aulas, mas eu não sou bom de tecnologia, eu não sei usar computador e tal, e não sabe que existem dois tipos de gamificação. A gamificação online, que você pode usar de sites, você pode inclusive buscar no Google um monte de coisa bacana, existem várias ferramentas online para você usar, tudo bem. Mas se você não sabe usar essas coisas também, você pode fazer aulas offline de gamificação, você pode usar tabuleiros, você pode usar cartas, você pode usar o próprio corpo dos alunos para gamificar, então você tem dois caminhos que você pode gamificar, tanto online quanto offline. Show de bola? Não esquece disso, se você gostou da dica, já sabe né, segue o perfil. Bora, espera lá!